Recebeu uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp de alguém que está falando assim que estão tentando registrar a sua marca, mas que você tem preferência? Hum, provavelmente você caiu num golpe, mas nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como resolver. Eu tenho uma mensagem muito importante pra você, e esse vídeo vai fazer você economizar muito dinheiro e muita dor de cabeça se você assistir ele até o final. Meu nome é Marlon, sou proprietário da Rompeira, uma das maiores empresas de registro de marca do Brasil, e nós estamos alertando você sobre o golpe de registro de marca. Nesse vídeo você vai entender se você caiu no golpe, como ele funciona, como saber que a empresa que está te atendendo é golpista, e no final eu falo pra você como que você resolve, como você sai dessa situação. Como eu disse, tudo começa com o primeiro contato da parte dos estelionatários. Eles vão entrar em contato contigo falando que tem alguém tentando registrar essa marca ou o nome da sua empresa, mas que você tem preferência. Existem algumas variações. Neste momento, você vai assinar um contrato com eles. Por quê? Você vai falar assim, poxa, é tão barato, né? Oito parcelinhos de R$100, sete parcelinhos de R$150. Aí, nesse momento, também você entrega uma procuração e os seus documentos. E é onde vai começar o seu pesadelo. Por quê? A primeira coisa que essas empresas vão fazer é enviar pra você um vídeo ou uma orientação de que não é pra você abrir nenhum material com relação ao registro de marca. Mas é lógico, se você não ver esse material que eu estou te enviando, você vai continuar dentro do golpe, dentro do esquema fraudulento. O que você não sabe é que depois que você assina esse contrato, número um, depois de um tempo eles vão ligar cobrando taxas abusivas, taxas absurdas, R$2.000, R$3.000 e falando que isso é uma taxa do governo. Em alguns casos, eles não ligam falando que são da própria empresa. Eles ligam falando que são do governo, do INPI e cobrando essas taxas absurdas. Só toma muito cuidado. Por quê? O INPI não liga pra ninguém cobrando as taxas e não existe esses valores de taxa abusiva. A gente sabe mais sobre isso, vendo que a delegada da Polícia Civil fala pra romper aqui em Cascavela. Conforme a delegada da Polícia Civil, nesse tipo de situação, os golpistas se aproveitam do medo da vítima. Primeiramente, tentar obter o maior número de dados necessários acerca dessa empresa. Verificar se ela é uma empresa idônea, tentar saber qual que é o CNPJ, fazer pesquisas para verificar se essa empresa realmente trabalha com o registro de marcas. E ficar atento, principalmente, ao recebimento de boletos. Uma vez que o Instituto de Marcas e Patentes, ele não envia boletos diretamente ao usuário para que eles efetuem pagamentos. E sim, o próprio usuário, o próprio dono da empresa, vai entrar no site e gerar uma guia de recolhimento da União. Então, é ele que gera o próprio boleto. Então, se você está recebendo boletos ou está sendo muito pressionado para tomar uma decisão rápida, que em poucos dias você vai perder o registro da sua marca se não efetuar os pagamentos, fique atento, porque pode se tratar, sim, de um golpe. Infelizmente, você também entregou uma procuração e uma documentação para esses golpistas. E é nesse momento que vai começar a surgir o quê? Financiamentos de veículos, abertura de conta em bancos e outras coisas. Mas a gente precisa resolver isso. Antes, a gente vai ver como confirmar se você caiu em um golpe. Afinal, será que eu contratei o registro de marca com uma empresa fraudulenta? E aí a gente vai ver isso agora. Eu sei que muitas vezes a gente recebe um contato e a gente não entende agora quem está falando a verdade. Afinal, já caí em uma empresa golpista. Mas você vai vir aqui no Google e vai digitar o nome da empresa. Por exemplo, eu sou dono da Romper Marcas. E você vai ver que aqui você vai clicar nos comentários. E você vai ver o que estão falando sobre essa empresa. A maioria dessas empresas que são golpistas, elas não conseguem se manter aqui no Google. Por quê? Porque apesar de elas terem feito uma ou outra avaliação 5 estrelas mentirosa, você vai ver que tem muita avaliação ruim aqui. Tá? É aí que começa a ligar o seu alerta vermelho. Mas se você quiser confirmar, você também pode vir aqui no Reclame Aqui, tá? Você vai entrar no Reclame Aqui e nessa barra você vai digitar o nome da empresa, tá? Então, empresa Marcas e Patentes, empresa Paraná Marcas e Patentes, às vezes elas usam o nome do Estado, o nome do Brasil, né? Empresa Brasil Marcas e Patentes. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui a Romper Marcas. E tá aqui, ó. Aqui você também vai ver se tem reclamação ou não, tá? Se tiver algumas reclamações, veja se essas reclamações são de cobrança de taxa indevida e outras coisas. Isso também é um sinal de que você tá caindo num golpe. Mas o principal é nesse site aqui, Jus Brasil. Ele reúne todos os processos judiciais que estão acontecendo no Brasil. E você consegue ver se essa empresa que você contratou, ela tá sendo muito processada. Então, por exemplo, eu vou pegar uma outra empresa porque olhem o absurdo. Eu não posso falar nesse vídeo o nome dessas empresas pra você. Porque apesar de que já seja comprovado que eles são golpistas, eu posso ser processado por eles se eu acabar falando o nome dessas empresas. Então eu vou falar pra você de alguma empresa aqui que não faz parte do meu ramo de atividade pra você ver se ela tem muita reclamação ou não. Vamos pegar uma empresa grande? Vamos pegar uma empresa de passagem aérea. A Decolar, por exemplo. Sempre lembrando, você vai colocar o nome da empresa aqui e vai olhar. Aqui são todas as páginas de processos judiciais que essa empresa tá sofrendo. Você pode até entrar, dar uma olhadinha e vai ver que é cobrança de taxa indevida, erro no processo, utilização indevida de documentação. Tá, Marlon, eu assisti o vídeo inteiro e eu entendi que eu realmente caí no golpe. O que é que eu faço? Pessoal, infelizmente o PROCON não vai conseguir te ajudar porque se trata de um problema criminal e não de um simples problema consumidor. Tá? Então você tem que urgentemente procurar arromper ou algum advogado da sua confiança. Por quê? Nós precisamos transferir esse processo de registro de marca para romper e continuar a administração dele para você conseguir o seu registro de marca, afinal ele é muito importante. Nós também temos que notificar essa empresa fraudulenta para que ela pare de ligar para você, pare de fazer cobrança indevida e para que ela entenda que está cancelada aquela procuração que você cedeu para eles. Nós também temos que ensinar a você a maneira correta de fazer o boletim de ocorrência para que sim, de forma criminal, essas empresas sejam responsabilizadas. Então quando a gente faz o boletim de ocorrência, a polícia tem que ir atrás desse pessoal. E por fim, caso seja necessário, talvez seja preciso acionar o sistema judiciário. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Marlon e junto com a Romper, nós estamos combatendo o esquema fraudulento de golpe de registro de marca no Brasil. Obrigado.